Diferente da agricultura intensiva, onde se produz em grande quantidade para a vinda da produção, a agricultura de subsistência, que em Caxias chega a 50% na zona rural, é bastante praticada. Esta modalidade tem por objetivo a produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor. Seu Raimundo Pereira, que reside no povoado São Miguel, no primeiro distrito, resolveu plantar feijão, mandioca e abóbora próximo de sua residência. Para ele, o inverno está colaborando. O inverno está bom. Do tempo que a gente plantou para cá, o inverno vem vindo bem. A gente não sabe se vai ter alguma mudança, porque tu sabe. As coisas a gente sempre acredita em Deus. Não tem alguma mudança, mas a esperança da gente é essa. Acreditar no que a gente já é acostumado da vida. De primeira, a gente começava a plantar em dezembro. A partir do dia 13 de dezembro, o plantio era normal de todo proprietário que fazia roça. Hoje é o seguinte, o inverno já teve uma referência, que o povo já gosta de plantar mais no mês de janeiro, porque senão tem uma perca. Se plantar em dezembro, acontece o povo perder. Mesmo que não perca, mas a chuvinha vem encurtando, fica assim meio frágil, aí o pessoal não quer mais. Mais à frente, no povoado São Raimundo, seu José Pereira, o seu Zezito, também foi obrigado a plantar somente em janeiro. Ele tem predileção por plantar em dezembro, porque acredita que a lavoura plantada no mês de dezembro é mais resistente e rende mais. Já não deu certo para plantar em dezembro, nem um pé de nada, só mesmo as melancia e as abobas. Demorou um pouco. Demorou, demorou. Mas agora quase todo dia está chovendo aqui, graças a Deus. Nós estamos aqui do lado do seu Zezito, e aqui como é uma área de subsistência, uma plantação de subsistência, onde a pessoa planta exatamente para comer e não para vender, como geralmente a gente costuma perceber nas grandes plantações, o seu Zezito também se orienta no momento de plantar pela lua. É o verso do cheio da lua que eu gosto de plantar. É, no cheio da lua, que eu vou pegar o cheio da lua. Quer dizer, plantando nesse período, a lavoura, ela... Ela tem mais resistência e forma mais, porque ela nasce mais frondosa. Agora, a expectativa é colher no tempo certo, entre abril e maio.